. Bom pessoal, vamos fazer uma outra aula hoje em linguagem C. O comando que a gente vai ter hoje é o comando printf. Os comandos que a gente vai utilizar muito ao longo do curso para poder escrever na tela do console. Sempre que a gente vai escrever alguma coisa, a gente vai usar esse comando aqui, printf. Basicamente, o comando printf vai escrever no console toda mensagem que tiver entre as aspas duplas. Então, se a gente executar esse programa aqui, a mensagem do meu programa C será exibida no console. Não se preocupe no momento de esparra M, ele serve só para pular de linha ao final do texto. Bom, mas eu posso querer fazer mais coisas com o printf. Eu posso querer escrever os números, os dados que eu estou trabalhando dentro do programa. Então, vamos supor que eu tenha uma letra, um char, um número inteiro ou um número real, um float. Para escrever esses valores no console, tem já um código especial aqui. Porcento C, quando eu quiser escrever um caractere. Porcento D, quando eu quiser escrever um número inteiro. E o porcento F, sempre que eu quiser escrever um número real. Você pode lembrar, quando eu escrever um caractere, eu quiser ir tanto porcento C quanto porcento D. O caractere permite isso. No primeiro caso, eu estou escrevendo a letra guardada, o caractere propriamente lido. No segundo caso, vamos dizer o porcento D, eu estou escrevendo o valor numérico dessa letra dentro da tabela A. Então, se a gente executar esse programa aqui, a gente vai receber no console uma letra, um número, um número 10, e um número 5.25, seguido de mais 4 casas decimais, mais 4 zeros. Isso é padrão na tabela linguagem. Eu posso querer escrever mais um valor numa única linha do programa. Então, se eu quiser escrever uma letra e um número, então minha letra é um char e meu número inteiro, eu posso combinar eles dentro de uma mesma sentença. O que vai acontecer? No caso, a minha letra vai ser formatada usando porcento C e colocado aqui. O meu número vai ser colocado aqui. Tudo isso numa única sentença no console. Ok? Além disso, eu não preciso necessariamente colocar aqui uma variável. Eu posso colocar uma expressão matemática. O que vai acontecer nesse caso é o seguinte. O compilador vai resolver essa equação aqui. O resultado dessa equação, que é um valor inteiro, vai ser colocado aqui, formatado e escrito na tela. Ok? Bom. Outra coisa. Não esqueça do ponto vivo enquanto sempre que fizer o módulo printf. Terminando de fazer o comando, ponto vivo. Tchau. 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 Tchau.